Este é o Tapa da Mua Invisível, um podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Hoje a gente vai falar de um negócio que é dito na mídia tradicional, que está cheio na mídia, como dizia Donald Trump, fake news. You are fake news. China. China. Huge, huge. Hoje não é um show de mídia. Hoje não é um show de mídia. Hoje não é um show de mídia. É um show de mídia horrível. A gente tem o convidado, que é o convidado de hoje, Júlio. Seja muito bem-vindo, David Agape. Muito obrigado, senhores. É uma satisfação estar aqui no Tapa. Cara, satisfação é nossa de te ter aqui conosco para falar desse tema que, assim, acho que todo mundo bate de alguma forma, chega em alguém de alguma forma. Quando chega aquela coisinha no Facebook, assim, ou no principal, no grupo de WhatsApp, né? Aquilo que chega, Betinho, assim, o que será que é isso? Será que é verdade? Ou então aquela notícia que é tão bizarra que isso aqui é capaz de ser mentira, sabe? Aquelas coisas assim que são tão toscas desse mundo que a gente vive que às vezes tu duvida que aquilo de fato seja algo que tu possa passar para alguém ou compartilhar com alguém. É um teminha que está na vida de todo mundo. Mas antes de falar sobre esse tema, a gente vai fazer os nossos anúncios, né, Fux? Exatamente. Vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Pessoal, vamos falar da nossa parceira, DBI Contabilidade. A DBI está com a gente já há um tempo e ela tem uma promoção sensacional para os ouvintes do Tapa, que é a seguinte, quatro meses de isenção de honorários para quem disser que ouviu o Tapa da Mãe Visível. Além disso, os honorários de abertura de empresa também são isentos. É só entrar em contato com a DBI no Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou então no site do Tapa, tapadamãevisível.com.br barra DBI. É só entrar em contato com eles, dizer que ouviu o Tapa e ganha esse descuento. E para quem está se preparando para o nosso episódio, a gente fala bastante de fake news, fala de agências de checagem. O David é muito bom de papo. Então fica a dica. Depois aguardamos os comentários no YouTube e demais plataformas. Exatamente. Instagram, vão lá, comentem o que acharam do episódio, o que poderiam ser feitos de novas perguntas. A gente pode ir conversando ali pelos comentários também. Isso aí. E para quem quiser apoiar o nosso projeto, né, Júlio? Tem várias maneiras. Uma delas é entrando na lojinha do Tapa, a viésbr.com, que é a nossa parceira. Está aí o Júlio com a caneca do Tapa. E ali tem os produtos do Tapa. E quem quiser, não só tem os produtos do Tapa, mas qualquer item comprado na loja, ganha 5% de desconto ao utilizar o código Tapa. Tapa. Exatamente, pessoal. Entrem lá e façam suas aquisições e vistam liberdade. Também dá para apoiar diretamente o nosso podcast com o nosso apoia.se. Lá no apoia.se barra Tapa do Mão Invisível, você pode contribuir mensalmente para ajudar a manter as luzes acesas aqui do nosso podcast. E, como recompensa, você ganha um acesso ao nosso grupo de Discord, somente para apoiadores, onde nós discutimos durante toda a semana, não só nos sábados, aqui no podcast, a gente segue conversando durante toda a semana sobre os mais variados assuntos lá no grupo do Apoia.se. E contribuindo um pouquinho a mais, 20 pílulas por mês, você pode fazer perguntas para os convidados. É isso aí. Quem quer ajudar o Brasil a ser um país mais livre, apoie projetos que espalham a liberdade, que nem é o caso do nosso projetinho aqui. Exatamente. Não tem pilas para contribuir? Divulguem o Tapa nas suas redes sociais, de preferência lá no Instagram, nos stories, lá marque o Tapa. Isso ajuda demais a divulgar o podcast. É isso aí. Todas as nossas redes sociais, o canal com o link para o YouTube, nosso seminário Mises, que é o seminário que a gente fez sobre a obra, algumas obras Mises, tudo isso e mais um pouco que está no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br. E não esqueça de cadastrar o Tapa no seu aplicativo de podcasts que você está ouvindo. Seguir o Tapa no YouTube e vamos lá que tem muito episódio pela frente. Exato. Júlio, leia o currículo do nosso convidado, por favor, para a gente começar esse papo, porque eu estou bem animado. Acho que vai ser um... É, eu também. Vai ser bem divertido. O nosso convidado é o David Agap, que trabalha com jornalismo investigativo com interesse na área policial, mas também cobre cultura, ciência e política. Trabalhou como freelancer no portal Metrópolis e atualmente publica também como freelancer na Gazeta do Povo. Nestes anos de trabalho, desmascarou fraudes que enganaram toda a grande mídia brasileira e órgãos internacionais, como a ONU e a Anistia Internacional. Denunciou crimes de abrangência internacional. Foi finalista de prêmios jornalísticos como o Prêmio Rei da Espanha de Jornalismo e o Prêmio de Valorização do Ministério Público Federal. Aquele MPF, é isso? Ministério Público Federal. Também foi indicado ao Prêmio Internacional True Story, ao lado de grandes veículos como Vanity Fair, The New Yorker, The Guardian, Die Zeit. Isso aqui eu não sei falar em alemão, né? Die Zeit, Die Zeit, sei lá. O pessoal, os apoiadores que são alemãs, eles vão me corrigir. Dieter Spiegel, El País, e Le Monde. Tu tava junto com grandes aí. Cara, como é que tu te interessou por isso? Como é que tu começou com isso? Te apresento um pouco. Conta a tua trajetória rapidinho pra nós aí. De onde que surgiu teu interesse por isso? Legal. Meu interesse surgiu do fato de que a mídia tradicional, como você disse, ela perdeu sua credibilidade. Então, eu, como um mero leitor, um consumidor de notícias, eu precisei, em determinado momento, começar a checar os fatos por conta própria, pra meu próprio interesse, pro meu próprio consumo. Então, eu vi uma notícia e eu começava a ver que aquilo não era exatamente aquilo, né? E não tinha lugar pra publicar nada, nunca, não tive experiência anterior de publicação. Eu meio que surgi do nada, né? Mas, duvidando da imprensa, eu comecei a fazer essas checagens pra mim mesmo. Só que, em determinado momento, eu percebi que eu precisava ajudar outras pessoas a entender o que tava acontecendo, né? Um marco, assim, na minha vida foi o momento que eu tava num WhatsApp, né? Num grupo da família, o famoso grupo da família, né? Onde é compartilhada fake news todo dia. E a minha mãe publicou lá... Minha mãe nunca tá nem aí pra nada, né? Mas ela publicou lá que o João Willis ia sair do país caso o Bolsonaro se elegisse. Isso, na época, a gente já sabia que era falso. E aí eu desmenti minha mãe. Falei, não, isso é mentira, tal. Não vamos espalhar mentira. E meu irmão, que é um cara de esquerda, abertamente de esquerda, militante, hoje, tá? Bem, assim, atuante na militância política, me elogiou, falou parabéns. E aí ele falou assim pra mim, olha, David, eu tenho uma coisa aqui, por que você não checa? E ele me passou uma série de ataques de eleitores do Bolsonaro, que supostamente tava acontecendo, né? Teve uma reportagem... Eu tô fazendo várias digressões aqui, mas tô tentando... Mas segue, 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 que tá bacana. E aí ele me passou, então, 50 ataques de eleitores do Bolsonaro, uma reportagem escrita pela agência pública, em parceria com a Open Knowledge do Brasil, ou seja, teve bastante dinheiro envolvido, mas não teve checagem. Eles simplesmente colocavam lá 50 ataques de eleitores do Bolsonaro, baseados numa lista criada por anônimos na internet de ataques, e fizeram um arquivo no Google Maps, fazendo pins em vários lugares do Brasil. E eu, na época, eu tinha sofrido acidente, e aí foi aí que eu comecei, né? Eu nasci quando eu caí de moto. Eu tava com um problema na coluna, energy disco, né? E comecei a tomar uns remédios muito fortes pra dor, e isso me desestabeleceu. Eu saí de casa meio grogue, caí de moto, quebrei a perna, e nesses seis meses que eu fiquei parado, eu comecei, então, a ter mais tempo pra produzir conteúdo, né? Primeiro pra mim, e depois prontas pessoas começando com essa checagem de ataques de eleitores do Bolsonaro. E aí eu comecei a checar morte por morte, e, no final das contas, a gente percebeu que só tinha um ataque, de fato, que poderia ser atribuído ao eleitor do Bolsonaro, que é aquele do capoeirista, né? Não sei o que, do catendê, não lembro agora, mas... Mas o capoeirista que entrou numa briga de barra e acabou levando a pior. Então, era uma série de supostos ataques de eleitores do Bolsonaro, né? Então, a gente coloca o da menina que riscou a barriga e fez uma suástica, né? A mídia acreditou nela todinha, né? Que um eleitor do Bolsonaro tinha pego essa menina e tinha riscado uma suástica na barriga dela, depois descobriu-se que era falso. Suástica numa igreja católica, né? E depois descobriu-se também que eram militantes do PT que tinham feito a suástica. A gente até não incluiu o caso das suásticas nas universidades, não sei se vocês chegaram a ver. Várias suásticas até ridículas nas universidades. Vamos matar pretos, vamos matar os riados. E, no final das contas, a gente sabia quem estava fazendo, quem estava por trás dessa suástica. Mas, no geral, eram 50 ataques, um só a gente considerou como o verdadeiro. Uma colega jornalista, ela me ajudou a terminar essa checagem, a Vanessa, e juntos a gente publicou, né? Na verdade, não tinha lugar para publicar, a gente começou a mandar PDF para algumas pessoas. O Elie Vieira Fondes, né? Que publicou, primeiro publicou o PDF da Onda de Ódio, né? O nome da checagem que a gente fez. E eu fiquei muito feliz com o marco na minha carreira, aliás, o marco na minha vida ter sido notado pelo Elie Vieira, e depois, um tempo, eu acabei fazendo sociedade com ele, amizade com ele. Então, muito legal. Na realidade, na minha vida toda, a gente foi tendo esses marcos, tendo contato com pessoas interessantes, e a gente foi caminhando assim. E aí, a gente montou uma agência, né? A gente chama de agência, agência dossiê, que era, na realidade, uma agência de checagem de fatos, das agências de checagem de fatos. Então, quando a gente pergunta quem checa os checadores, são vocês. Eu. Eu falo, sou eu. A agência pública, na época, ela tinha um projeto de checagem de fatos. Ela era uma agência de checagem de fatos, certificadas, a gente pode chegar nesse ponto aí, mas era uma agência certificada internacionalmente, e depois ela descontinuou o projeto de checagem de fatos, dizendo que o Bolsonaro, ele tinha sido eleito e ele ia ser um monstro, ia destruir o mundo, então a agência pública ia se dedicar inteiramente ao Bolsonaro. Então, tanto é que hoje todas as matérias dele são ligadas assim. Eu não vejo problema, né? Mas aí mostra que a agência de checagem de fatos não estava tão interessada em checar fatos, e ela mesma produzia fake news, como essa dos ataques a eleitor do Bolsonaro. E aí a gente foi fazendo várias checagens ao longo do tempo, e uma delas, que foi a que se destacou mais, foi o caso da Sabrina Bittencourt, uma ativista, que supostamente foi ela que denunciou o João de Deus. Resumindo, basicamente, ela me acusou de estar colocando a vida dela em risco, mas eu nem a conhecia, não sabia quem era ela, e dias depois, ela supostamente, novamente, supostamente, se matou, se suicidou-se a si mesma, e sumiu do mapa. Toda a mídia acreditou na história dela, nas denúncias do João de Deus, que ela tinha feito e tal, e algumas pessoas começaram a questionar. Quando as pessoas questionaram, ela simplesmente desapareceu. Uma das acusações que ela fazia, por exemplo, é que o João de Deus, ele tinha fazendas de mulheres negras, que eram utilizadas como escravas, sexuais, para reproduzir bebês, e depois os bebês eram vendidos para a Europa, e depois as mulheres eram assassinadas. Era assim, é uma coisa totalmente bizarra, que você, ao mínimo de sensibilidade, ao mínimo de bom senso, você vê que uma mulher negra é feita de escrava, centenas de mulheres, ao longo de muitos anos, como que eram escondidas esses corpos, como que era feita a logística de venda de bebês para o exterior, fora que bebês negros, a gente sabe, pelo menos, para quem acompanha a questão de adoção, sabem que os bebês que são preferidos são os bebês brancos, infelizmente, na verdade, e os bebês negros acabam sendo deixados de lado. Então, a gente viu, as pessoas começaram a ver um ativista chamado Paulo Pavese, que tem uma história tão cabeluda quanto, ou até pior, que era o cara que manja de tráfico de órgãos, porque fizeram isso com o filho dele, mataram o filho dele, e retiraram os órgãos dele vivo, e venderam, inclusive tem condenação. Isso é verdade. Isso é verdade. Verdade. O Paulo Pavese, ele conseguiu na justiça depois de muitos anos que os médicos fossem condenados, então isso é fato, isso não é invenção. Roubaram os órgãos do filho dele, e ele desconfiou, ele falou, cara, isso aí é uma história muito louca, isso aí não existe, isso aí. Ele escreveu um livro até sobre isso, sobre o tráfico internacional de órgãos e tal, e no final das contas, então ela supostamente se suicidou, vieram me questionar, falei, você matou a Sabrina Bittencourt, eu falei, não sei quem é essa mulher, pelo amor de Deus. E aí eu falei, quer ser uma coisa? Vou escrever sobre esse caso, escrevi um dossiê, chamado, eu chamei de dossiê, Sabrina Bittencourt, fez um sucesso absurdo de quando eu publiquei, foi uma coisa assim, estrondosa, de um pequeno blog da internet, foi para o mundo inteiro, e aí uma jornalista do portal Metrópolis se interessou, veio falar comigo, e eu, na época eu já tinha uma jornalista, já conhecia, também não vou falar o nome dela, que eu prefiro manter assim, em sigilo, mas ela chegou para mim e falou, por que você não tenta vender um frila para o Metrópolis? Eu falei, vou tentar. Bom, tentei, e o Metrópolis gostou, fechou comigo, eu fiz então essa matéria frila, da Sabrina Bittencourt também, fazendo todo um dossiê, e no que consiste, né, esse dossiê, os dois, na realidade, ao longo de toda a história da Sabrina Bittencourt, ela foi permeada por mentiras contadas para a imprensa, e a imprensa comprou a história, por isso que é um fato interessante, importante eu colocar, porque, vou dar um exemplo, um casamento dela, milênios atrás, né, 10, 15 anos atrás, ela casou com a presença de toda a imprensa, Globo, Bandeirantes, SBT, Sabrina, é um gênio dessa parte, né, de manipulação, e conseguiu a atenção da mídia para o casamento vegano, as alianças eram de coco, tinha, sabe, acabou nos velas, esse tipo de coisa, só que, até então, ok, legal, ela conseguia, a imprensa, só que depois ela começou a inventar mentiras, muito grandes e cabeludas, por exemplo, que ela perdeu a memória, apareceu no Fantástico, perdi anos da minha vida, cinco, seis anos da minha vida, eu esqueci dos meus familiares e tal, e, e no final das contas, a gente sabe que não é verdade, ela disse que ela recobrou a memória, né, do nada, e a memória voltou, mas, na verdade, ela teve um ataque de pelanca, ela tem uns problemas, mas, assim, no caso da Sabrina, eu não acho que o problema é ela em si, o problema não é ela, eu vejo que o problema é a imprensa, que compra as histórias, sem a mínima verificação, eu tenho, por exemplo, uma conhecida, também não vou citar o nome dela, mas uma jornalista muito importante, da Globo, que depois veio no privado, me falar, David, eu queria muito cobrir esse caso, mas as pessoas não queriam cobrir essa história, é uma jornalista de um jornal, tá, da Globo, mas a direção não queria cobrir essa história, tinha muito medo, e eu falei, mas medo do quê? Se são os fatos que estão sendo contados, por que que não vamos contar essa história? E não é só essa história, são outras histórias também. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil, e ter uma assessoria jurídica durante o investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Cunha Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui, eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio, e tu sabe como é que é? No Brasil, se tu não falar com advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada, e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar. Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Quem é a Sabrina é essa? É uma pessoa famosa? Ela já tinha uma história anterior? Eu não faço a menor ideia. Eu também não faço a menor ideia. Não era uma pessoa famosa. Na realidade, ela ficou famosa nos bastidores da imprensa, criando histórias. Então, basicamente, era uma pessoa que era uma ativista social serial, como ela dizia, criava várias ONGs, ONGs de fachada com objetivo social de cuidar do meio ambiente, cuidar de cegos, mas ela tinha uma ONG para cuidar. Era ONG de cegos massagistas. Era uma coisa assim, bem louca, né? Mas até então, legal, bacana. Só que, em determinado momento, ela resolveu fazer denúncias de abuso sexual. No caso daquela menina que foi abusada por vários homens na favela do Rio de Janeiro, lembram? Ela se comprometeu nessa história, começou a escrever sobre abusos que ela sofreu na infância, supostamente também, e acabou, ganhando espaço na mídia. Criou várias ONGs de apoio a mulheres que foram abusadas e começou. Então, aparecia uma menina que falava, olha, eu fui atuada. E ela abraçava essa menina e colocava ela na mídia, né? Só que o problema é que isso acaba indo longe demais, porque você, como justiceiro, você, muitas vezes, acaba cometendo injustiças. E ela fez isso com um professor de óbito, eu escrevi uma reportagem depois sobre isso, que teve a vida totalmente destruída por causa dessa notícia falsa, dizendo que ele era um abusador. E, no final das contas, não tinha absolutamente nada sobre esse cara. Mas, até hoje, ele ficou com estigma vários anos atrás, já faz três anos, e até hoje ele tem um estigma de estuprador, mas sem nunca ter cometido uma violência. Isso já foi comprovado pela justiça, ele já provou, mesmo assim, até hoje, que continua nesse língua. Mas, voltando, então, a gente, publicando essa reportagem, também teve, começou a ter uma repercussão internacional, porque só a gente teve coragem de lidar com esse tema, outras pessoas não tiveram coragem, e, então, esse foi um dos primeiros casos, teve também a checagem que a gente fez do Grupo Gay da Bahia, junto com o Eli, o Eli deve ter contado já na... O Eli já contou. Exatamente, eu participei dessa checagem de fatos. Que é só para quem não conhece, esse é o caso de que o Grupo Gay da Bahia alega que tantos homossexuais são mortos por ano no Brasil, usando estatísticas tiradas da... Enfim, daquele lugar. Mas, e aí, vai lá, David. Exatamente, que o Brasil é o país que mais mata gays no mundo, né? E a imprensa toda também compra essas histórias, né? E até hoje, mesmo depois da nossa checagem, eles ainda citam que o Brasil é o país que mais mata gays no mundo. e existem outros estudos, por exemplo, do meu amigo Daniel, que é um cara que inspirou a gente a fazer essas checagens, o Daniel Reinaldo, um cara legal para vocês, uma dica para vocês chamarem o Daniel para o podcast, esse é o meu herói, porque ele também fez uma checagem dessas, um estudo chamado Lesbocídio, e foi processado em milhares de reais e perdeu a primeira instância, conseguiu só ganhar na segunda instância, né? E ele comprovou que era mentir a mesma coisa, o mesmo modus operandi, né? Enfim, e aí a gente continuou, então, com a gente da dossiê, eu continuo escrevendo reportagens para o portal Metrópolis, e no começo do ano, agora, eu vim para a Gazeta do Povo escrever reportagens, esse ano foi bem proveitoso para a gente escrever, a gente escreve, eu escrevo mais para a área investigativa, né? Então, a gente consegue desmascarar, principalmente, questões voltadas à própria imprensa, que é uma reportagem que eu estou fazendo agora sobre agências de checagem de fato, como que eles conseguem manipular o debate público através de extensura nas redes sociais. Cara, que história, que história bacana, os links dessas histórias aí, tu nos passa, depois para a gente colocar nas nossas show notes, para a gente, para quem está nos ouvindo, vai lá na nossa show notes, no nosso site, que vai estar todas essas histórias que o David contou aí, algumas eu já li, mas eu não sabia, eu não vinculei o nome à pessoa, porque eu sigo o Eli há muito tempo e o Eli divulga tudo o que tu produz, né? Mas, cara, assim, vamos dar uns passinhos para trás aí. Antes de agências de checagem, era tudo mentira? Como é que o mundo vivia sem agências de checagem? Qual é o fenômeno, qual é a tua leitura sobre o fenômeno do surgimento das agências de checagem? A minha observação sobre essa questão é muito interessante sobre aquela musiquinha da Rede Globo, do plantão urgente, sabe? Quando tocava tan, 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 tan. Quando você ouvia isso aí, eu não sei a idade de vocês, mas tem menos de 30 ou mais de 30. Obrigado. Não, mais de 30. Então, nessa época também. Então, quando a gente era moleque e ouvia esse farolinho, cara, era um pânico, quem morreu? foi uma desgraça. Agora, vou dar um exemplo. Quando caiu o avião da Maria Mendonça esses últimos dias. Eu estava na frente da TV nesse exato momento. Cara, eu nunca vejo o Globo e por uma coincidência eu estava na frente da TV nesse exato momento que deu essa musiquinha. E é impressionante como a gente para, a gente para, deu uma musiquinha assim, meu Deus, o que aconteceu? Hoje em dia... Tu ia falar o que a mulher disse quando tocou essa musiquinha na queda do avião? Não, hoje em dia eu não vi na TV, eu vi no telefone, eu vi no meu celular, olha. Mas tu sabe o que ela falou quando apareceu essa musiquinha? Ela falou uma fake news. Ela falou, a Maria Mendonça caiu o avião da Maria Mendonça e ela acabou de ser retirada do avião. E daí apareceu a imagem do avião assim e tirando os corpos. Sabe? Ela estava falando um negócio que a imagem estava dizendo o contrário. Um negócio bizarro, velho. Bizarro. E quando caiu, por exemplo, na hora da Baixada Santista em São Paulo, quando caiu o avião daquele candidato, o Campos, como que é? João Campos. Eduardo Campos. Eduardo Campos. Caio o avião dele no prédio. Na hora, recebi no WhatsApp, olha, caiu um avião aqui. Depois de minutos, 10, 15 minutos, aí na TV, olha, caiu o avião. Eu já sabia que estava acontecendo mais ou menos. Olha, eu já sabia que era o cara. Eu já sabia, na internet, eu já sabia que ela estava morta, a Maria Mendonça. Não, peraí, está aparecendo o corpo lá, mas a TV estava atrasada. Então, a gente, eu falo isso porque a gente não está mais tão dependente da mídia como era no passado. Então, você, por exemplo, você tinha jogos de futebol que você só sabia o resultado uma semana depois. Você só conseguia saber o que aconteceu muito tempo depois. A imagem chegava depois e tal. Então, você era totalmente dependente da mídia e não tinha quem questionasse a mídia. Então, essa questão da agência de checagem, ela vem junto da internet. Ela vem junto da invenção da internet. É uma reação, isso é na minha visão, é uma reação da mídia ao poder da internet. Entende? Porque você, se você imaginar... A mídia perdeu o monopólio da mentira. Exato, exato. Você vê, por exemplo, eu, que era um anônimo, em menos de o quê? De seis meses, mais? Oito meses. Produzindo Conteúdo, eu estava concorrendo a uma reportagem, um prêmio internacional de jornalismo. Eu não falo isso tanto para me arvorar como um grande produtor de conteúdo. Eu acho que a questão não é essa. A questão é a carência de bom conteúdo. Então, você tem na internet qualquer um produzindo conteúdo. Isso é ótimo, maravilhoso, porque destrói esse monopólio da mídia. No entanto, por um outro lado, você tem o mau conteúdo. Por exemplo, tem um conhecido, que também é um cara legal, que vocês podem chamar, o Otávio. O Otávio é um cara bem, como é que se diz, bem influente no Twitter, publicando besteira, publicando memes. só que às vezes quando ele publica fake news de propósito, na zoeira, e isso acaba se espalhando. Então, você tem jornal que compra a história do cara, que é uma brincadeira, mas acredita que é verdade. Então, e como que regula isso? Então, surgem as agências de checagem. Eu não vejo, já adianto isso, eu já não vejo necessariamente um problema em existir em uma agência de checagem. Eu até discordo um pouco disso, porque eu acredito que a checagem de fatos, isso responder na tua pergunta, a checagem de fatos antes das agências, ela era feita pelo próprio jornal, mas no ritmo muito mais lento, o ritmo próprio do jornal, então ele conseguia responder o que estava acontecendo, os fatos, não eram tão rápidos quanto hoje em dia, então o jornal dava conta. Só que com a invenção da internet, precisou-se ter uma checagem muito mais dinâmica, e aí você cria protocolos para checagem, isso é muito bacana. Eu costumo dizer que uma notícia é você conseguir responder, no caso, uma notícia investigativa, é você conseguir responder com o máximo de informações possíveis num tempo certo, num tempo hábil. Agora, checagem não, é você responder se sim ou se não no mínimo de tempo possível, porque quanto mais a notícia falsa se alastra, mais estraga a causa. Agora, o problema que surge das agências de checagem, ou seja, essa terceirização do trabalho jornalístico, é um, você tem notícias mal feitas, o jornalista fica dependente da agência de checagem e acaba fazendo um serviço meia boca. Um segundo ponto é que a agência de checagem, nessa terceirização, ela vem censurando o conteúdo, simplesmente. Então, essa parte da censura é o grande problema da agência de checagem que a gente pode falar sobre as agências, a parceria delas com as redes sociais que censuram o conteúdo. A CapTable, a nossa patrocinadora desde o início do podcast, ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conectam negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups, são mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br, cadastre-se e invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Captable C-A-P tablet.com.br ou o Instagram deles, que é arroba captable.br tudo junto ou no site do Tapa do Mano Visível, tabadamanovisível.com.br barca C-A-P de CAP. Cara, é um monte de pauta, assim, mas a agência de checagem, os checadores, eles vieram para botar um pouco de ordem nesse caos que é todo mundo produzindo conteúdo, tipo, vai ser tipo um aval, assim, não, eu tenho um respaldo suficiente para dizer que isso é isso, né, que era antes de ter esse mar de gente produzindo conteúdo, que era antes da mídia. Porém, antes a mídia, tem casos clássicos de mentiras da mídia, assim, que sempre existiu. Então, assim, eles querem resolver um problema que eles dizem que é novo, mas é um problema que sempre existiu, não é algo nascido na internet, é algo de uma força que eles perderam, antes eles conseguiam, tipo, eleição do Collor, a Globo fez a eleição do Collor, eles admitem, hoje, que eles fizeram a eleição do Collor, que era uma encenação, como toda eleição é uma encenação, mas aquela dali foi uma eleição feita pela Globo, sabe, e eles estão perdendo esse poder, só que eles não podem admitir isso, eu não posso admitir que eu estou perdendo o monopólio da mentira, e daí eles ficam atirando isso como culpa da internet, então tá, esse meu discursinho chato aqui, existe um entendimento teu, assim, de que a mentira sempre existiu, sempre existiu a mentira, a mentira sempre foi feita, e dentre essas pessoas que são checadoras, elas acreditam nisso, que elas estão acabando com a mentira nova, ou tu acha que elas têm essa maldade dentro, eu quero ter o monopólio da mentira? A mentira, ela vem desde que o homem é homem, desde que a humanidade é a humanidade, existe a mentira, se você for parar para ver os dados históricos, os fatos históricos, você vê as brigas na Grécia antiga, os factóides, você pega, por exemplo, o cavalo de Troia, o cavalo de Troia não deixa de ser uma mentira, você cria um presente e na realidade não era um presente, você vê, por exemplo, o caso até do imperador romano, Marco Antônio, que se matou porque ele achou que a Cleópatra, que era a esposa dele, tinha se matado, na realidade ela estava viva, mentiram para ele, inventaram uma mentira, ele se matou e no final das contas ela foi velar o corpo dele e acabou se matando também, como a história do Romeu e Julieta, talvez o Shakespeare tenha se inspirado nessa tragédia verdadeira. Então, ao longo da história, existe a fake news, a notícia falsa, ela está totalmente vinculada com a mentira, não deixa de ser uma mentira. E no caso do jornalismo, se a gente for parar para ver, o jornalismo no início, quando a gente começou a se profissionalizar, digo, no caso do Brasil, por exemplo, você tinha facções, entre aspas, de jornalismo. Então, você tinha um jornal monarquista, você tinha um jornal liberal, você tinha um jornal integralista, você tinha um jornal comunista, e eles brigavam entre si. Os jornais, eles tinham um viés claro e explícito, olha, eu sou monarquista e eu apoio a monarquia, enfim, mas aí você tinha o contraponto sempre. Agora, hoje em dia, isso depois do regime militar, da ditadura, você vê os jornais tomando um posicionamento meio que uníssono, você não tem muito contraponto. E eu vejo, e eu falo isso abertamente dentro da imprensa, que existe um voluntarismo dos jornalistas, existe meio que uma irmandade jornalística, então, não vou criticar colegas, o cara é do Estadão, mas ele não pode falar mal do cara da Folha, e se vocês me permitem, na minha opinião, o negócio tem que ser dedo no cu e gritaria, você não pode chegar e ficar com tosse em mim, o que para cima, mas o problema é que o cara tem medo, o cara é tão ruim que ele tem medo de perder o emprego dele no Estadão e acabar não conseguindo ir para a Folha depois, então ele fica nesta, de ah, nha, 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 cara. Essa frase tua aí, essa tua frase polêmica aí, eu sou um cara com experiência nessa frase aí, porque só quem já participou de uma troca de fralda sabe o que é essa frase. Verdade. Mas assim, então, você acaba tendo um comparativismo desgraçado dentro da mídia, então o cara não quer perder o emprego dele e depois ficar sem emprego, então ele não vai, ele está na Globo, mas ele não está falando mal da Record, porque amanhã ele pode estar lá. Antigamente não era assim, o cara tinha um emprego para a vida toda dentro do jornal, o cara ficava a vida toda, entrava como foca e saía depois só aposentando, do mesmo jornal, hoje em dia não é assim, tem essas danças das cadeiras e tal, mas eu acredito que não tem que ser assim, então o viés do jornal tem que ser explícito e claro, olha, eu sou um jornal de esquerda, ponto, legal, show de bola, você não tem problema de você ser de esquerda, mas seja claro nisso, não engane as pessoas, não iluda o seu leitor, ou um jornalista que acha que o leitor é um retardado, que não vai conseguir entender essas coisas. Um exemplo é a reportagem, olha só, a reportagem mais lida da história da Folha de São Paulo é uma fake news, foi essa notícia de que tinham vacinas vencidas, sendo distribuídas, pelo Ministério da Saúde, distribuída pelo combate à Covid, e no final das contas eram dados mal distribuídos, qualquer pessoa que trabalha com jornalismo de dados sabe o problema dessa e de erro de dados, na hora de você analisar os dados você tem que ter muito cuidado, e pegaram uma pessoa meia boca, uma especialista meia boca, não vou citar o nome dela, e ela fez uma reportagem, alarmou todo mundo, o pessoal ficou com medo, foi checar para ver se não tinha tomado vacina estragada e no final das contas era mentira, as pessoas começaram a questionar, falaram, olha, está errado isso aí, o pessoal de jornalismo de dados, foi com todo cuidado, e ela totalmente ignorante, essa pessoa aí, dizer que estava certa, e tal, e até o ponto que não dava mais para sustentar a história, eu tento não imaginar que a Folha fez isso de propósito para segurar, porque foi a notícia mais vida do jornal, ou seja, eles precisavam segurar o tema mais tempo no ar, para conseguir fazer as pessoas acessarem, faturando, mesmo com uma mentira, porque a mentira era muito clara, era muito fake, era muito falso, de que as vacinas estavam estragadas, e no final das contas, o jornal teve que confessar que era falso, e aí, quem comentou que foi a notícia mais lida da história do jornal, foi o Ombudsman, no jornal, na época, que também deu uma titubeada para poder corrigir o assunto, então, no final das contas, a Folha nem corrigiu mesmo essa notícia falsa, recentemente, teve essa checagem de fatos, não sei se vocês já iam comentar sobre isso, mas da agência Lupa, né? Deixa eu fazer uma pergunta antes, tem bastante tempo ainda para a gente falar mal da Lupa, mas aqui o nosso podcast, David, pelo menos a minha parte, uma das razões que eu quis fazer o podcast com o Júlio, porque eu tenho asco da mídia tradicional, de ter lido muitos anos, duas décadas deve ter dado, de jornal todo dia, e eu olhava, isso aqui é uma mentira, isso aqui é um viés, e essa falsidade de fingir que tu é isento, isentão, todo mundo é isento, só que na verdade todo mundo é esquerdista, isso era o que é verdade, 99% dos jornalistas que eu li eram todos esquerdistas que se fingiu dizendo, e isso me deixava maluco e tal, daí veio a internet e mudou, mudou muito no sentido de ampliar o leque, mas, por outro lado, tipo, o clickbait, esse caso aí que tu acabou de comentar da Folha, tipo, hoje, não é que não havia mentira antes, mas tipo, hoje, tu rentabiliza claramente uma mentira, tu consegue justamente ter um retorno financeiro de propagar uma coisa que não é verdade, enfim, não é que sempre é isso, mas existe essa possibilidade e esse fenômeno da internet, do efeito de rede, permite que isso aconteça talvez com mais frequência, não sei, então, eu queria saber a tua opinião, assim, tipo, como é que tu encara que a gente pode mudar, como é que a gente pode sair desse padrão onde a gente tem a viralização de muitas vezes essas notícias horríveis e ir para um tipo de coisas erradas ou de mentiras abertamente e ir para um padrão onde vai ter algum padrão de qualidade, onde a gente não vai ficar dependendo de uma lupa que também é loteada de esquerdista, ficar dizendo o que é verdade só para depois ter RT, retweet dos outros jornalistas dizendo que aquilo ali é verdade, é um circulozinho fechado que eles se promovem e crescem em cima, e eu não enxergo muito como a gente vai sair desse modelo para um modelo de mais transparência e mais verdade, digamos assim, como é que tu vê isso tudo? O que eu vejo é que pode ser uma resposta clichê, mas na verdade a resposta é a educação, educar as pessoas, as pessoas não estão educadas para o mundo digital, primeiro, é importante frisar que o jornalismo escrito, impresso, já morreu, a gente está no jornalismo digital hoje, esse é fato, esses dias eu estava na Paulista, eu fui passando, tem atrocentas bancas de jornal, não tinha jornal nas bancas de jornal, a revista de Sudoku, Cruzadinha, ou Jogo do Bicho, mas não tem em Brasília, em Brasília as bancas de jornal viraram barraquinha de lanche, vende lanche, vende salgado, o que é muito bom, melhor que jornal, inclusive, mas assim, então, a faída é a educação, é fato que se tivesse uma agência de checagem, de fato, que existisse mesmo, e que checassem, não apenas mentiras da internet, mas checassem os próprios jornais, você pegar, por exemplo, o cara que pegar e lançar uma agência de checagem de fatos, que checasse a mídia também, esse cara vai ficar milionário aqui no Brasil, porque existe um corporativismo entre as agências de checagem e os jornais, porque são os jornais, isso é um outro ponto, essa questão da fake news, da notícia, o problema do jornalismo, o financiamento, porque quem paga as agências de checagem no Brasil é ou os bilionários, o Jorge Soros, da Open Society, você tem programas do Google, você tem programas do Facebook, que financiam as agências de checagem, mas você também, você tem jornais, o jornal que compra a checagem, ou seja, a agência de checagem não vai fazer a checagem do jornal que paga a conta dele, você não vai ter agência de checagem checando o Google, checando o Facebook, porque quem paga o salário deles é esse pessoal, agora, se você tivesse uma agência de checagem checando esses caras, aí sim, eu acho que a gente começaria a sair desse problema, gente com coragem para enfrentar esses monstros, esses grandes monstros, mas a educação das pessoas é fundamental, programas de educação digital, tem muita gente que acha que a internet é o Facebook, ele acha que a internet se limita a isso, eu sei que tem muita gente que não vai sair dessa, o cara vai viver a vida toda como ignorante, gente ou que não quer, não quer, ou gente simples, eu sei, a gente compreende que tem gente simples, que você vai ter que pegar na mão, mas a censura... A famosa tia do zap? A tia do zap, minha mãe, por exemplo, é uma dessa, a tia do zap, mas a gente, a censura nesse caso ela não funciona, ela não vai funcionar, porque além dela estimular ainda mais teorias da conspiração, ela mina o debate, o verdadeiro debate, então você tem, por exemplo, a Agência Lupa publicou, eu não sei se eu posso falar isso já, mas ela publicou, publicou a fake news, foi lá, publicou dizendo que existiam algumas expressões racistas que a gente tinha que parar de falar, se não me engano, eram cinco expressões racistas, e publicou isso, uma parceria da Agência Lupa com Notícia Preta, acho que é isso, Notícia Preta, criado mudo, você não pode falar, porque era um escravo que ficava do lado da cama do senhor, oferecendo comida e água e não podia falar, tinha também a telha, que é feito nas coxas, que na realidade era um escravo que fazia telha nas coxas na época lá do Brasil colonial, enfim, tinham várias pessoas racistas e eu vi isso aí, eu falei, cara, é ridículo, eu sou arquiteto, e a gente sabe que não tem como você fazer uma telha na perna do escravo, isso aí já foi checado há muito tempo já, já teve um arquiteto famoso, um professor de arquitetura que foi lá e fez o teste, realmente, era impossível você ter escravos fazendo telha na perna, senão ele ia ter que ter pelo menos três metros de altura para fazer uma telha de tamanho decente, de capo canal, e isso já era, já era para ser de domínio público, todo mundo já devia ter esse conhecimento, mas a Lupa foi lá e publicou isso, e eu fiz então uma publicação fazendo que eu fiz uma, como que era, pré-checagem de flatos, então eu pré-chequei esses flatos e isso viralizou esses dias no Twitter, eu já acabei entrando na lista de jornalistas mais relevantes do mês por conta disso aí, eu nem imaginava que isso ia ter alguma repercussão, mas é porque realmente é uma coisa muito ridícula, a forma como que a Lupa agiu nesse momento e continuando, as pessoas começaram a questionar, você não tinha um comentário na publicação da Lupa no Twitter falando bem daquilo, só tinha gente questionando, e no final das contas eles apagaram a publicação, fizeram uma nova dizendo que estavam, tinham pessoas questionando, que tinham questionamentos e tal, a gente também chegou junto e falou, olha, vocês não poderiam pedir perdão? Olha, gente, erramos. Admita, né? Exato, eu falo, erramos, tudo bem, não tem problema, errar, como eu disse para a dona da Lupa, a Cristina D'Árguila, errar é humano, não tem problema, vai lá e fala, olha, erramos e corrija, e segue o jogo, não tem problema, mas o problema é que ela é extremamente arrogante, falou assim, olha, você odeia os checadores, ela já me conhece, você odeia os checadores, continue a odiá-los, coisas assim, as pessoas conseguem ver essa arrogância dela, não falei mais nada, eu só disse para ela que eu não odeio os checadores, o problema é que as agências de checagem erram, mas quando elas erram, elas não sofrem nenhuma sanção, deveriam, você tem lá o Instituto Internacional, o Pointer, que tem lá várias regras para ter uma agência de checagem, ou seja, só fazendo parênteses, você não pode simplesmente falar, olha, eu abri uma agência de checagem, você tem que abrir a agência e seguir vários critérios do Pointer, aí você se inscreve lá e eles te certificam, no Brasil nós temos apenas três agências de fato certificadas, eram quatro, tinha a agência pública, cinco, tinha o Truco também, então fechou-se isso aí, e agora só temos três, que é Aos Fatos, agência pública e, ai meu Deus, tem mais um que eu esqueci agora, eu vou lembrar, a memória é horrível, mas você tem que seguir os pontos, né, desse, do Pointer, então eu cito alguns aqui, por exemplo, você não pode ser partidário, você não pode ser tendencioso a uma linha política, você tem que ser isento, por mais que seja difícil isso, né, eu costumo dizer que a isenção 100% não é possível, mas você pode ser profissional, você pode ser um cara honesto intelectualmente, tem gente que diz que já que você não pode ser isento, então vamos, vamos liberar geral, né, vamos ser totalmente partidários, totalmente enviesados, eu discordo disso, você tem que ser transparente, essa é uma das regras do Pointer, transparente com as fontes e com a metodologia, você tem que ter, e o principal, uma política de correção e de mentiras, né, de correção de conteúdo, né, então se você errar, você tem que ser muito transparente para corrigir esse conteúdo, e aí o que eu digo é que a agência Lupa precisou se dobrar, no momento que a Folha de São Paulo, né, no artigo do Leandro Naloc, ele questionou a Lupa, nesse caso, ele acendeu o alerta vermelho, porque eles viram, opa, a gente vai chegar na Pointer, apesar da Pointer nunca ter feito nenhuma sanção, até onde eu sei, contra a agência de checagem brasileira, vamos ver nesse caso agora até onde eles vão, né, porque a gente está publicando uma reportagem, uma pessoa foi questionar a Lupa sobre os fatos, eu estou adiantando um pouquinho, mas a gente, não tem problema, e a Lupa simplesmente não respondeu essa pessoa, um leitor, né, e esse leitor foi para a Pointer também, a Pointer também não deu atenção para esse cara, ela simplesmente ignorou o questionamento sobre a notícia, sobre a checagem que estava errada, então, você vê que é uma estrutura que ela é feita para dar errado, né, não vai dar certo, tem um, entre aspas, né, um checador dos checadores, que seria o Pointer, o cara que certificou eles e que deveria fazer essa vistoria, essa supervisão, não está fazendo, então, os caras estão aqui totalmente livres para fazer o que eles quiserem, não tem ninguém que questione uma agência de checagem de fatos, se você, por exemplo, você tem uma agência que simplesmente desmente um presidente da república, um poder da república, e esse poder não pode, não tem para onde recorrer, você não pode, ah, vou no Supremo Tribunal para reclamar da Lupa, não pode, você não pode fazer isso, você não vai conseguir, você está entendendo? inclusive o próprio Estado, o próprio STF fazendo campanhas junto de agência de checagem, projetos, junto de agência de checagem para censura, então, é uma coisa muito perigosa, né? Eles são o editor da república, é, tá, a gente não quer perder exódio para o carecaço lá da STF, olha só, a gente tem a minha seguinte dúvida, David, que é, tipo, você está comentando um problema que a agência checadora tem uma supervisão supostamente que não faz a supervisão, e daí, tipo, a agência checadora está mentindo, mas mesmo que tivesse uma supervisão e ela não pudesse mais se declarar como agência checadora, tipo, os jornais constantemente imprimem mentiras e tal, isso acontece muitas vezes porque dá poder para as pessoas, e, tipo, essa é a minha dúvida, assim, será que é possível ter uma agência de checagem que seja realmente isenta porque a isenção está fora do universo humano, todo mundo tem seus valores, todo mundo tem a sua predileção de coisas que acredita, por mais, tipo, que a pessoa tente ser cabeça aberta, mais isenta que ela se propõe a ser, tipo, alguma coisa ela sempre vai ter a sua opinião, seus valores, e ela está, tem o profissional que ela consegue separar o pessoal do profissional, tem gente que consegue fazer isso, mas é muito difícil, então, tipo, ter um sistema que depende da boa índole das pessoas de respeitar aquela, enfim, aquela proposta, me parece uma coisa que, tipo, é impossível, então, a minha dúvida é, é possível ter uma mídia e uma agência de checagem que é verdadeiramente isenta? Interessante, isso me lembra o senhor dos anéis, né, para quem leu a historinha ou assistiu os filmes, lembra que o Frodo carregava um anel que dava superpoderes para quem colocava ele. Quanto mais poderosa a pessoa que fosse, mais poderosa ela ficaria e pior ela ficaria, né, e é por isso que isso não tinha tanto efeito nos hobbits, que eram bem pequenininhos, e é por isso que eles que foram levar o anel para queimar o anel na montanha. Em determinado momento, o Frodo ofereceu para Galadriel, que era uma elfa muito poderosa, o anel que ele disse que não aguentava o fardo e era para ela carregar, e ela responde para ele que ela não poderia, porque se ela pegasse aquele anel ela se tornaria uma vilã, uma bruxa superpoderosa e muito má. E o poder, no geral, ele é assim, dizem, ah, dê o poder para uma pessoa e conheça essa pessoa. Não exatamente, acho que quando você dá o poder, o problema é o poder em si, então, se eu desse o poder para a minha filha de governar o país, ela é uma criança inocente, ela vai virar uma ditadora que vai fazer todo mundo gostar de dinossauro ou morrer. É isso. Então, assim, o problema da agência de checagem é o poder que está sendo dado para elas, esse superpoder de censura, né, isso é uma coisa muito, muito, muito forte. Você tem, por exemplo, uma eleição que depende de uma informação e você tem uma agência que simplesmente consegue suprimir esse debate, pronto, você consegue fabricar um presidente, você consegue fabricar um deputado e aí, a partir daí, todas as políticas públicas são feitas a partir daí. Exemplo, o próprio caso dessa relatória do Grupo Gay da Bahia que diz que o Brasil é o país que mais mata gays do mundo. isso foi utilizado pelo SPF quando ele equiparou o crime de racismo ao crime, aliás, a homofobia, ele equiparou a homofobia ao crime de racismo, né, olha o poder. E até agora está sendo citado isso quando foi sabatinado o Mendonça agora no Senado, para ele e para a Bahia do Supremo, citaram isso também, né, que o Brasil é o país que mais mata gays do mundo, blá, 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 citaram também essa, essa, esse projeto de lei do Supremo, né, de equiparar a homofobia ao crime de racismo. Projeto de lei do Supremo, né, então assim, você vê o poder que isso tem é gigantesco, por mais que as pessoas não vejam, né, ah, bonitinho, é só um flag no Facebook, eu fui censurado, mas na realidade você vê tanto as agências de checagem quanto a rede social, que é uma parceria muito forte, censurando conteúdos a bel prazer, e não tem ninguém supervisionando. Então, assim, isenção, 100%, ela não vai existir nunca, porque cada um tem a sua, a sua vivência, tem os seus valores, você pode ser tendencioso em pelo menos uma linhazinha, por exemplo, a Gazeta do Povo é um jornal abertamente conservador que tem seus valores lá no site, na sua, na sua homepage, e qualquer leitor estar ciente desses valores. Isso eu acho fantástico, eu acho que todos os jornais deveriam ter isso mesmo, olha, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto, eu sou a favor de droga, contra a droga, legal, o jornal tem seus valores, o leitor tem deles, agora o problema é quando você tem um jornal querendo manipular o leitor, entende? Então, a pessoa está lendo, aliás, o jornalista está escrevendo, mas ele quer colocar a sua opinião pessoal naquilo e manipular o leitor, isso eu acho errado, eu acho que o jornalista, por mais que ele possa demonstrar a sua visão, mas ele tem que tratar o leitor como uma pessoa inteligente, não como um gato que deve ser manipulado, eu já ouvi disso de jornalista, olha, o povo é gado, o povo tem que ser levado por algum boiadeiro, eu já ouvi isso, e eu discordo, por mais que você consiga manipular a massa, eu acho que o mais legal é você empoderar, eu não gosto dessa palavra, mas empoderar a pessoa para ser leitor do conteúdo, para ser interpretador do conteúdo, ou seja, dá para ser exemplo, eu acredito que dá, dá para você ser honesto intelectualmente, vou citar dois casos, um deles é uma reportagem que escreveram sobre o médico, e a reportagem, quando você começa a fazer uma apuração, você já tem uma tese, e você busca tentar comprovar ou não aquela tese, e foram até o fim, tentando comprovar a tese, mesmo que a tese acabava se mostrando errada, e acabaram difamando esse médico, e eu escrevo isso nos últimos tempos, tenho escrito bastante sobre ataques a médicos, do outro lado, eu escrevi também uma reportagem sobre um médico, uma coisa muito parecida, isso eu posso citar, um estudo de Manaus, de cloroquina, em que morreram algumas pessoas participando do estudo, eu investiguei isso aí, toda a mídia, isso é interessante, porque toda a mídia passou plano para esse pesquisador, da Fiocruz, tentando limpar a barra dele, sociedades científicas também, isso foi investigado pelo Ministério Público, e antes, do final das investigações, estavam limpando a barra dele, o que é muito curioso, e eu comecei a fazer uma reportagem, talvez a única, que deu uma uma questionada, eu cheguei em uma questão mais crítica do assunto, tentando entender se de fato as pessoas morreram de uma superdosagem de cloroquina, mas eu estou citando isso porque até o momento da publicação, eu estava esperando a resposta desse médico, e dependendo da resposta dele, eu simplesmente derrubaria a pauta, eu tenho essa política de correção minha, isso é minha, coisa minha, por mais que eu perdesse dinheiro, eu perdesse meu tempo, que foram três meses de investigação, mas eu ia derrubar, porque eu publicar também uma notícia falsa, não me interessa, nem um pouco, por mais que, como eu disse, eu ia perder tempo, eu ia perder dinheiro, eu ia perder muita coisa, mas a gente ia derrubar essa pauta, então, é essa visão que falta para muitos jornalistas, e aí você tem a faculdade de jornalismo, que é uma fábrica de militantes, e eu digo isso não de uma forma feliz, de uma forma triste, e interessante que quem citou isso foi o próprio William Bonner, quando ele teve numa palestra numa universidade, não lembro agora, é um dos principais cursos de jornalismo no Brasil, vou lembrar, ele teve lá nessa palestra com alunos e ele falou, isso aqui é uma fábrica de militantes, foi praticamente vaiado lá, o pessoal estava matando em cima dele, e é isso mesmo, o William Bonner não é formado em jornalismo, ele é formado em marketing, então, por isso que ele talvez tenha uma visão diferenciada, e é curioso, porque quando eu fiz uma entrevista de emprego num jornal, o editor, eu disse para ele, olha cara, eu não sou formado em jornalismo, o senhor quer, ele falou, não tem problema, o importante é o conteúdo que você produz, e eu até acho melhor que você não seja formado em jornalismo que você não vem com os vícios da academia, o que é triste, você imagina, você fala assim, olha, eu prefiro que você não seja formado em medicina, porque eu não quero os vícios da faculdade de medicina, porque chega o cara, é um curandeiro, né? David, nós aqui somos comunicadores por um acaso, assim, do destino, por um projeto que a gente tocou. Não somos jornalistas, né, Júlio? Não somos jornalistas, somos comunicadores, nós comunicamos entrevistadores, palpiteiros, pode ser alguma palavra depreciativa também, que eu não me importo, mas nós nos mantemos aqui com os nossos patrões, o nosso projeto aqui, nós temos os nossos patrões, a gente tem o intuito de levar o nosso conteúdo para o nosso público, e os nossos patrões nos recompensam com uma ajuda mensal, e alguns patrões têm o direito de fazer as suas perguntas, e hoje os patrões ficaram alvoroçados com esse tema, a gente poderia ter feito só perguntas de patrões para assistir tanta coisa que os caras nos mandaram, desculpa aí, pessoal, a gente vai ter que selecionar aqui, porque não vai dar para perguntar tudo, e eu quero fazer uma pergunta da Camila, a Camila F, 13 anos, drogada e prostituta, não, a Cristiane F, desculpa, brincadeira, Camila, nada a ver, para quem não pegou a referência, é um livro, sei lá de quando, mas é muito triste esse livro, é um filme, é um filme também, ah, eu não assisti, eu li o livro, ah, o livro é muito... a experiência é pesada, mas vamos lá, eu assisti mais, vamos lá, Camila F, Camila F, qual a necessidade de termos agência de checagem de fatos, essa é a pergunta dela, por que ela pergunta isso, há quantas anos a credibilidade dessas agências juntou ao público, especialmente depois de eventos tipo da agência Lupa, que teve de apagar todos os postos referente ao dicionário de termos raciais, tipo doméstica, depois de uma enxurrada de críticas, isso é uma pergunta boa, como é que está, as pessoas acreditam, o público em geral utiliza o serviço dos checadores? é interessante que a agência de checagem, ela está, perdão a palavra, ela está cagando para a opinião dos leitores, porque não são eles que pagam a agência Lupa, então, por exemplo, vocês aqui, vocês têm os patrões de vocês, que são os ouvintes, a agência Lupa não precisa disso, ela não está nem aí para o leitor, então quem paga o serviço dela é o jornal, e o jornal precisa da Lupa porque você tem lá os financiadores internacionais que dizem, olha, jornal, você precisa da Lupa, então, é meio que um ciclo vicioso entre eles nessa parceria, agora, a credibilidade quanto ao público, vamos lá, interessante que os primeiros questionamentos sobre a agência de checagem no Brasil foram contra o governo da Dilma, a agência Lupa começou a fazer checagem, a Dilma ficou brava, e começou, você ferrar os petistas, os maves da época, maves é militância, militância, articulada virtual, você tinha os maves do PT bravos com a agência Lupa, e aí entrou o Bolsonaro e os militantes do Bolsonaro bravos com a gente ligada, mas assim, eles não gostam, esquerda, direita, não gostam, porque agora o negócio da moda é bater no Bolsonaro, é gostoso e fácil de bater no Bolsonaro, então, o pessoal de esquerda não está ligando muito, agora amanhã quando entrar o Lula, digamos, Deus me livre, o Lula é eleito mais uma vez e entra na presidência, o pessoal é burro, o pessoal esquece muito rápido o que acontece, de novo, novamente, vão ficar contra a agência de checagem que vai começar a mostrar as mentiras, inclusive na eleição acho que vai ter muito disso, vai ser uma guerra, ano que vem eu já estou me preparando para isso, mas credibilidade das agências de checagem no geral do público não, só entre os pares dele na imprensa, não com o público. Tem uma pergunta aqui do Arthur Weiler, na sua opinião as fake news não seriam uma consequência inerente à inegociável liberdade de expressão e, portanto, perdendo uma não teremos a outra. Vamos lá, exemplo, quando eu contei aquela história da minha mãe, no grupo do Zap, eu não simplesmente estava bloqueado, eu poderia ter bloqueado a minha mãe do grupo, expulsado, o grupo do grupo comprou uma mentira, mas eu não sei, mas eu disse o que? Eu falei, olha, mãe, vamos verificar os fatos antes, vamos verificar, vamos ver se é isso mesmo e tal. Vou dar um exemplo, cara, o Efarsas, do Gilmar lá, o Efarsas é a primeira que surgiu no Brasil, né? Desculpa, o que é isso? Efarsas, Efarsas é um site que desmente boato da internet e tal, não é uma agência de checagem profissional, porém, um dos integrantes, o Flauzino, foi trabalhar, se não me engano, ele está na Os Fatos, eu não tenho certeza, mas ele foi trabalhar numa agência de fatos, né? Mas, assim, eles estão lá checando, e ele checou, inclusive, o Efarsas, ele checou esse conteúdo da agência Lupa, não citou diretamente, lógico, para não ficar mal na fita, mas ele checou a questão do criado mudo, né? Contou a história e tal, e não estava se mencionando ninguém, estava lá, e aí o conteúdo é distribuído livremente, eu acho que isso é muito legal, se tivesse, novamente, como eu disse, aquela concorrença entre os jornais, a Folha publica uma mentira, opa, o Estadão pau na Folha, falou, a Folha é mentirosa, não teve um jornal citando a maior fake news da história da Folha, que é o negócio da vacina, não teve ninguém chegando e falando, mentira, e apontando o dedo, enfia no dedo, enfia no dedo, na cara da Folha, e falou, mentira, e aí ganha os leitores, Falou, venha para o Estadão, a Folha é mentirosa, não tem isso, porque, infelizmente, a gente não tem esse ambiente de concorrência, e aí precisam apelar para a censura, e é interessante que a mídia está perdendo espaço para a rede social, você tem um ninguém como eu, que se torna um jornalista, finalista de prêmio internacional, mesmo sem faculdade, apesar de eu ter estudado bastante, eu estudo bastante, eu leio para caramba, e aí você, a mídia acaba perdendo aquela relevância, fica muito triste, muito bravo, como vão resolver isso? Resolve com censura, porque não é legal. É muito interessante isso, porque hoje mesmo, quando eu fui estudar para esse episódio, eu entrei no teu Twitter lá, e eu vi, tu estava ali no top tier, do Twitter, de jornalistas, eu entrei, e há alguns meses já eu tenho seguido muita gente que eu discordo, para quebrar um pouco a bolha, e daí eu vou seguir jornalistas, entrei naquele perfil do Twitter lá, e botei vários para seguir, todos que eram de futebol, que são os primeiros, obviamente, eu ignorei, peguei todos que falam de política e tal, fui seguindo. E é bizarro, porque tu tem um jornalista lá do Intercept, ele está falando sobre a mesma coisa que o jornalista bolsonarista está falando, e eles estão falando completamente contrários, as opiniões são diametralmente opostas, e tipo, e os dois tem um monte de gente lá nos comentários dizendo, ah, sensacional, maravilhoso, e daí tipo, eu fico pensando, é tão difícil chegar na verdade, a verdade, como é que é que tu chega na verdade, e daí tipo, as redes sociais, embora elas sem esse fenômeno de concorrer com a mídia tradicional, é tipo, elas também incentivam lá, como é que vai chegar à verdade num tweet, numa coisa de 140 caracteres, agora 280 e tal, é muito difícil, é isso que eu queria entender assim, David, tu que está fazendo o trabalho de checar as agências de checagem, tu acredita que a verdade ela prospera num ambiente que nem esse que a gente tem das mídias sociais, ou ela é soterrada? Eu acho possível, eu não acho impossível não, eu acho possível, eu acredito que precisa muito garimpo, acho que a gente precisa aprender a garimpar, então você, por exemplo, você pega esse jornalista do Intercept, que é de esquerda, enfim, na maior parte das vezes é um cara bem ideológico, e um bolsonarista bem ideológico, você analisar os dois discursos, eu acho que muitas vezes você consegue, garimpando bem, conseguir extrair alguma coisa de bom deles, no meu caso, eu tento não ser partidário de nada, eu sou um cara que me considero conservador, liberal, no entanto, eu não deixo isso influenciar muito no meu trabalho, eu acho que, inclusive, essa reportagem que eu fiz, que foi finalista de Pleno Mundial Jornalismo, ela é uma denúncia sobre uma seita pseudo-católica envolvida com a direita brasileira, inclusive, um seguidor meu na época, falou, olha, você não pode publicar sobre eles porque você vai atrapalhar a eleição, atrapalhar o governo do Bolsonaro, eu falei, quero que o Bolsonaro se exploda, então vocês não vão ver partidarismo nas minhas redes, assim, que nem esse pessoal, né, mas o que é curioso é que você tem a imprensa se dizendo isenta e a mídia alternativa totalmente ideológica, né, o que é muito curioso por como que a mídia alternativa consegue tanta atenção e a imprensa não, você, por exemplo, você tem um jornal que vai publicar um podcast e ninguém está vendo, aí no outro momento você tem o Terça Livre fazendo uma live e tem milhares de pessoas ao mesmo tempo, esse negócio do partidarismo, dessa rixa, de esquerda, de direita, como costuma atrair as pessoas, né, as pessoas vestem a camisa, elas levantam a bandeira e isso acaba mexendo mais com as pessoas, né, então, esse negócio de garimpar eu acho que é fundamental, eu tenho projetos, eu tenho vários projetos de educação, eu acredito que é a saída, a educação, para ensinar as pessoas a elas mesmas checarem os fatos, elas mesmas checarem as notícias, então você tem um leitor treinado para ver aquilo e falar, opa, que é uma coisa errada aí, hoje eu consigo, eu vejo uma notícia, eu vejo uma informação, muitas pessoas chegam para mim, né, e a gente acaba tendo visibilidade, falam, olha, está acontecendo tal coisa, eu tenho uma denúncia, aí me mandam e no final das contas eu vejo um negócio totalmente absurdo, cabeludo, mas que não tem fato, tem um camarada também que faz umas threads no Twitter, de teorias da conspiração, eu adoro teorias da conspiração, acho fantástico, muito legal, engraçado, mas não tem, não tem conteúdo, acho que tem que aprender a filtrar, tem jornalistas, por exemplo, que eu gosto muito, eu quero fazer isso também, divulgar esse pessoal, gente que, por exemplo, Leonardo Coutinho, que é colunista da Gazeta, por um acaso, fala muito sobre o foro de São Paulo, mas não de uma maneira conspiracionista, né, uma coisa realística, o Rodrigo da Silva, que escreve sobre a China, e tal, que é também uma coisa muito pé no chão, não é aquela loucura de, olha, você tem, sabe, eu acho que as pessoas precisam se educar. Quais são os teus critérios para identificar uma mentira rapidamente? Qual é o filtro que tu usa? Legal, eu uso o meu instinto, eu aprendi a não ignorá-lo, eu subestimava muito isso, isso, então, acaba sendo uma coisa melhor que a artesanal, né, distintiva, mais um critério e os objetivos, coisas, primeiro, você vê um boato, né, vamos falar de boato, não vamos falar de roax, isso é muito americanizado, vamos decolonizar o nosso idioma. A gente vê um boato, ele é assim. Ele viera, ele é um cara que tem essa bandeira. Contra o anglicismo à toa. Pois é. Mas, por exemplo, não sei se vocês lembram, né, daquele e-mail famoso, não lembro o nome do cara, vocês devem lembrar, vocês devem, tem cara que gosta de futebol, se vocês soubessem o que aconteceu na França, vocês ficariam enojados, lembram disso? Ah, 98, final de 98, Ronaldo, né? Não, você conhece esse e-mail? Não, mas você está falando sobre isso, né? porque antigamente a fake news não tinha zap, como que seguia? Por e-mail, isso dessa época. Então, você recebia um monte de porcaria por e-mail de o que está acontecendo, os luminários estão dominando a terra e estão entrando no cérebro das pessoas. Esse foi um dos dos primeiros boatos que ficaram extremamente famosos, esse cara, eu não lembro o nome dele, vocês podem pesquisar isso na internet, né? Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa de 98, vocês ficariam enojados. E o cara começa a inventar um monte de história de que o Brasil vendeu a Copa de 98 e o Ronaldinho não estava tendo colunção não e tal. Dentro desse texto, existe uma estrutura do boato para ele conseguir viralizar e conseguir enganar a pessoa. Então, primeiro, não tem datas, não tem, olha, tal dia, tal data, olha, a criança foi sequestrada, uma criança foi sequestrada aqui, vamos atrás, aí põe a foto da criança. Aonde? Quando? Quando que foi? Aonde? Não tem data, porque se você colocar uma data específica, é fácil da pessoa encontrar e é fácil encontrar aonde que foi e conseguir desmentir a história e também ela acaba ficando velha muito rápido, né? Então, se você colocar, olha, aconteceu ontem, ontem, quando, tá? Não tem nomes, olha, fulano, ciclano e coloca nomes ou nomes genéricos muito difíceis de você achar e tal. João da Silva, né? Você vai falar David Agap, por exemplo, esses dias eu estava, eu fui no médico e o cara chegou, um médico, estou com um problema de dor de cabeça que não passa nunca, né? Eu fui no médico aí ele chegou e falou, você que é o famoso David Agap? Eu falei, o quê? Fiquei com medo, né? Falei, você está querendo me matar, né? Jornalismo investigativo tem dessa, né? Você sempre faz pelo menos um inimigo. A pessoa não gosta de que revelem coisas dela. E aí eu falei, eu sou o David, ah, cara, eu acompanho o seu trabalho. E assim, aí ele falou, eu imaginava que não ia ser, é difícil ter outro David Agap, né? Eu falei, pois é, não tem. Pelo menos no Brasil eu não me lembro de outro David Agap, o que é muito legal para um homem artístico, né? Muito bacana. Sim. E então, assim, e aí você coloca nomes genéricos, José da Silva e não consegue achar, né? Essas são algumas coisas, fatos absurdos, porque é muito importante você ter um fato absurdo que chame a atenção, prenda a atenção da pessoa para a pessoa continuar lendo o texto até o final e compartilhar esse texto. Senso de urgência, existem alguns manuais, eu cheguei a escrever um manual que, enfim, acabei não terminando, eu sempre faço projeto que não termina, né? Eu falo pela metade. Mas, manuais que dizem esses pontos que eu estou colocando e um deles é esse, né? O senso de urgência, compartilhe sem medo, senão o STF vai derrubar esse conteúdo, antes que o STF derrube esse conteúdo e tal, e aí coloca em caixa alta com a estrelinha, bandeira do Brasil, e a pessoa fica, isso está acontecendo, o mundo vai acabar, eu preciso compartilhar, senão o pobre bebezinho vai morrer. E é isso de coisa. Cara, a mamadeira de piroca existiu ou não? Mamadeira de piroca é um dos maiores mitos da história do Brasil recente. Por quê? Na época eu chequei, eu estava começando nessa época, basicamente tem uns caras como o Otávio que eu faço. Só conta a história, né? Conta a história, pessoal, saber o que é. Porque, assim, tem pessoas que criam conteúdo na internet, mas para zoeira. E uma dessas formas é a fake news, porque ele sabe que isso vai ser compartilhado e ele quer zoar as pessoas. E essa foi uma delas. Fizeram uma zoeira com um radar segurando uma... Aliás, são duas, então são duas, uma zoeira. Radar segurando um pinto de borracha e também a mamadeira de piroca. Uma madeira com uma piroquinha em cima, que era para as crianças, que ia ser distribuída para as crianças no governo, no radar. Zoeira, zoeira. Inclusive, nesses manuais que eu falei de checagem, tem lá. É esse tipo de fake news para zoeira que acaba se espalhando. Você tem site antes disso aí, inclusive, que é aquele... Em inglês é o Bumblebee, né? Bumblebee. Babylon Bee. É americano. Babylon Bee, exatamente. Não, mas esse é tão incrível que ele tem um outro Twitter que é NotTheBabylonBee, porque daí é onde ele posta as coisas que realmente ele posta no Babylon Bee. A notícia é falsa e depois vem na real a mesma declaração, tá ligado? No Brasil, a gente tem aquele sensacionalista, né? Que tinha essa intenção de zoar. e isso acaba sendo espalhado e tem mídias de baixa qualidade. Inclusive, eu estou lendo um livro que é super interessante chamado Acredite, Eu Estou Mentindo. Ele é um cara que era assessor de imprensa, de pessoas famosas e tal, e inventava mentiras a fim de manipular a mídia. E aí ele conta, basicamente, como funciona essa estrutura de blogs de baixa qualidade que chega na grande imprensa como história, né? E é muito interessante que essas notícias de blogista de zoeira acabam chegando na grande mídia. Bom, uma delas foi essa da mamadeira de piroca. E aí fizeram uma checagem da mamadeira de piroca e a checagem teve mais alcance que a própria mamadeira de piroca que foi compartilhada por um velhinho que não tinha nada a ver com a história, não tem a origem. A origem começou nesse velhinho e a gente sabe que não foi o velhinho que fez. Então foi alguém que fez uma zoeira, chegou nesse velhinho, ele achou que era verdade, compartilhou com os amigos e aí chegou essa agência de checagem e falou, olha, é mentira, a mamadeira de piroca. Mas o problema disso é um tipo de checagem que ela checa uma coisa tão miúda e ela aumenta, ela expande e aí cria um factóide, né? Por exemplo, na eleição de 2018 todo mundo cita a mamadeira de piroca, mas ninguém lembra da fake news, da Patrícia Campos Melo da Folha de São Paulo que disse que apoiadores do Bolsonaro estavam financiando disparo em massa do WhatsApp e no final das contas foi descoberto que não foi o Bolsonaro que fez o disparo, foi o PT. Isso foi contado na CPI das fake news pelo Hans River do Rio, o que é super legal, o cara tem o nome de Hans River do Rio e ele mentiu isso lá e aí processaram ele, o cara foi processado por ela, ele perdeu, né? Enfim, e no final das contas ela ganhou um prêmio na Folha de São Paulo, né? Ou seja, a Folha... Eu não posso falar isso, mas a Folha de São Paulo se auto-elogiando, né? Vocês imaginam o que eu ia falar, mas ganhou o prêmio da Folha de São Paulo, ele é jornalista da Folha, né? Como o melhor jornalista do ano e tal e no final das contas tudo que ela fez foi publicar uma notícia extremamente falsa sem nenhuma fonte e depois foi comprovada que ela era realmente falsa, enfim. Então, esse factóide da mamadeira de piroca é muito interessante para a gente conseguir compreender como que é manipulado o debate público no Brasil, né? Interessante. Minha dúvida é se, por exemplo, hoje eu estava ouvindo um podcast, até vou botar no show notes lá do What Bitcoin Did, que é com o gestante de uma jornalista falando sobre cultura de cancelamento, mentira, fake news, todas essas coisas, né? E eles argumentaram que o... Ela argumenta que uma das razões que a mídia piorou nos últimos anos, especialmente pegando o cenário americano, CNN, Fox News, aquela briga que tem nos canais, né? De mídia 24 horas, que é o infotainment, né? Que é informação com entretenimento. E eu fiquei pensando assim, a primeira, já discordo que piorou, acho que sempre foi a mesma coisa. Só que nós aqui, a gente faz informação com entretenimento. É, Júlia, a gente até muitas vezes com piadas, tal, falando bobagem, mas a gente busca, está buscando aqui fornecer informação e ao mesmo tempo ser alguma coisa gostosa de ouvir e tal. Isso joga contra a busca pela verdade? Tipo, a ideia de tornar, enfim, o programa algo agradável, algo interessante, que a pessoa quer ouvir, compartilhar. Então, acho que isso pode prejudicar justamente a busca pela verdade, essa isenção. A isenção é chata? Eu discordo abertamente, eu acho que pode ser sim divertido, a mídia, eu acho que o problema é você forçar, você faz aquele programa com piadinha, só que as piadinhas sem graça, você faz, isso eu vejo muito na grande mídia, aquele encontro com a Fátima Bernardes é um exemplo clássico disso, é um negócio chatíssimo. É horrível. É horrível, mas está lá, e ela é uma das pessoas mais bem pagas da TV, a Fátima Bernardes, o que é muito curioso. Pode ser sim divertido, obviamente, você tem que saber o momento de falar qualquer coisa, por exemplo, você vai noticiar sobre a morte de alguém, você não vai sair fazendo piada. Agora, dependendo do assunto, sim, eu acho que você pode ter um ambiente descontraído para conseguir fazer a informação. E eu posso até abertamente também discordar de vocês, que eu disse que eu não sou um jornalista, mas o que vocês fazem hoje é isso, é um trabalho jornalístico, não deixa de ser. Se você pega, por exemplo, um jornalista que trabalha na Globo News e tem um programa de entrevista, ué, vocês não estão fazendo isso também? Então, não deixa assim, obviamente, que a gente fica meio constrangido de se auto-eleger jornalista, mas a gente pode dizer assim, ou até mesmo ser confundido com jornalista, que acaba sendo um xingamento, meu amigo Daniel Barbosa faz isso, fica me depreciando por ser jornalista, mas não vejo problema nisso. eu acho que a gente tem que melhorar o jornalismo, não simplesmente fugir dele, mas sim, a isenção não acredito que é comprometida, eu acho que a isenção não é chata. Agora, vou citar, por exemplo, um jornalista aí, que eu não vou falar o nome dele, mas é um cara todo lá, emitido a sério, põe terninho, faz caras e bocos assim, e o conteúdo é uma porcaria, o cara foi entrevistar esses dias, falar sobre um assunto de medicina, de pesquisa, de medicamento, e pegou um professor de área totalmente diferente, falei para ele, não era mais fácil se chamar um cozinheiro para falar sobre o assunto, sabe? E ele não sabia o que ele estava fazendo, e esse cara é do meu jornal, do jornal que eu escrevo, não falo do meu jornal, mas o mesmo jornal que eu escrevo, ou seja, colega, e eu não estou nem aí, vou lá e aponto o dedo na cara dele, e falo, cara, você mentiu, você está errado, pronto, me bloqueou, na realidade, ele me bloqueou um tempo atrás, quando ele estava com problema para poder fazer uma compra do cartão de crédito, eu falei, cara, me passa os números que estão atrás do cartão, os números do cartão e os numerozinhos que aparecem atrás, eu falei, vou te ajudar, e bloqueou, mas enfim, então assim, eu brinco, no Twitter é assim, inclusive eu perguntei para os meus seguidores, eu falei, cara, vocês querem que eu continue fazendo brincadeira, eu fui verificado no Twitter, entrei para a patota do selo azul, e eu falei, vocês querem que eu continue brincando, eu falo sério, eu falo, não, pelo amor de Deus, continue brincando, senão não vai dar para continuar a ficar aqui, então é isso, a gente tem que brincar mesmo, o humor, ele é um subterfúgio muito forte, você vê que o teatro grego, ele utilizava o humor como forma de obter a catarse, ou seja, a transformação do cidadão, então tanto a tragédia quanto o humor, ele é desutilizado para conseguir essa catarse, então é uma ferramenta extremamente poderosa para conseguir segurar as pessoas, assim, muito bem, excelente, cara, excelente, acho que deu uma ótima introdução sobre o tema, porque é um tema que é muito grande, mas acho que a gente conseguiu passar bem nele, para quem quiser dar uma aprofundada, você indica algum livro sobre o tema, existe alguma produção literária para que o pessoal possa dar uma aprofundada? Eu recomendo que leiam os livros que eu ainda irei publicar. Beleza, vai vir no TAPA lançar, vem aqui no TAPA para a gente lançar. Eu tenho uma lista de conteúdos para produzir, então estou fazendo uma compilação dessas fake news na imprensa, não só na imprensa, mas de todo o ambiente, um ambiente político, você tem políticos fazendo fake news, você tem toda a sociedade também permeada nesse assunto. As minhas reportagens, eu tenho uma centena, uma dezena também de reportagens que eu publiquei esse ano na Gazeta do Povo. Vai estar na Show Notes. Legal. Tem várias reportagens, mas livros mesmo, em português, eu não lembro hoje de livros sobre fake news em português, não lembro. E em inglês tem algum? Eu recomendo vocês lerem, então, esse tem esse do Ryan, eu recomendo vocês lerem também ao jornalista, eu tenho vários jornalistas que eu recomendo que falam sobre esse tema, então já falei o Leonardo Coutinho, o Elie Vieira, Leandro Lanocchi, pessoas mais do lado liberal, porque até mesmo porque são pessoas que acabam fugindo dessa polarização, de esquerda e direita, e acabam tendo uma visão mais ampla sobre o assunto. Paula Schmidt, minha amiga Paula também, mas livros em geral, é difícil, difícil achar, inclusive, eu tenho escrito agora uma reportagem sobre esse tema, e é difícil você achar referências, você não tem uma produção acadêmica falando de maneira crítica sobre as agentes de checagem, não é interessante isso? Se é um tema tão atual, por que ninguém escreve sobre isso? Aí você vai ver um ambiente acadêmico, você vai ver que nas universidades você tem uma visão dominante, que senseia o debate lá dentro também, você não tem um ambiente de pluralidade de ideias, você não tem debate dentro da universidade, você tem uma visão única que se impõe, e infelizmente, então você acaba tendo a universidade totalmente enviesada à esquerda, e aí você não tem produções críticas sobre esse assunto, então é interessante, se eu puder apontar isso, que eu tenha habitado em um limbo criado pela imprensa, pela grande imprensa, eu costumo dizer que eu não bato no Bolsonaro, não é porque eu não quero, é que já tem muita gente batendo no cara, eu seria apenas mais um peixinho no oceano, agora quando eu entro no limbo, eu falo, olha, e começo a falar sobre pausas, começo a falar sobre tribunais raciais na universidade, que ninguém tinha falado, mas pelo menos com mais qualidade, mais a profundidade sobre o tema, era mais coisas mais assim, ah, teve um tribunal racial, a pessoa não passou e tal, e eu comecei a fazer, estrechar esse universo, tentar entender como funciona essa estrutura sobre a questão do movimento LGBT, questões de venda de abortivos no Brasil, que também é um negócio assim que acaba sendo polarizado, ah, aborto é errado, aborto é maravilhoso, e ele não fala sobre o real problema, que é a venda livre de abortivos, sem controle, e as pessoas e as mulheres acabam não tendo segurança nenhuma nesse processo, independente da posição política, né, então é isso. Muito bom, vai estar a tua... Excelente, cara. Tuas reportagens estarão lá nas show notes, é só acessar o nosso site, hoje falo nos recados iniciais como, e, olha, David, muito obrigado, adorei o papo, e até a próxima, vamos aguardar esse lançamento desse teu livro. Muito obrigado pela atenção, peço perdão se eu me exasperei em determinado momento, acabei, ou ter diversado em determinado momento, minha memória anda muito fraca ultimamente, é muita coisa ao mesmo tempo, porque eu tenho várias reportagens sobre vários temas diferentes ao mesmo tempo rolando, e a gente acaba ficando meio maluco, mas obrigado pela oportunidade, espero poder voltar em algum momento, obrigado pelo convite, ninguém me convida para nada, aí pessoal, convidem o David aí. Convide, eu estou aberto, pessoal, estou esperando na pista, abração. Valeu, valeu David, e o David citou no decorrer do episódio o Tolkien, nós temos um episódio sobre o Tolkien, está terminando esse episódio agora, vocês podem ir lá, que é um episódio com o Rasta, que é o episódio 120, estão saindo daqui desse episódio, terminando agora, vão lá, cliquem no episódio 120 do Rasta, para quem quiser ouvir um pouco sobre o universo do Tolkien. Valeu David, um abraço. Valeu, um abração. Um abraço. Se você nos ouve, você sabe o quanto os governos são incentivados a inflacionar as moedas dos seus países. Sabendo disso, se você quiser manter seu poder de compra ao longo dos próximos anos, uma alternativa é comprar Bitcoin, né Fux? Exatamente. E a forma mais fácil e rápida de fazer isso é através da BIPA. Diferente das corretoras, na BIPA você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de R$1 por dia, se você quiser. É só entrar no aplicativo deles lá e cadastrar a compra, você transfere o dinheiro para a conta digital que você abre junto a eles, manda todo dia ele debitar R$1 ou R$100 mil, vai quanto dinheiro você tem, a gente não sabe. O ponto é, compra um pouco de Bitcoin e liberte-se um pouco do sistema Fiat, esse sistema horroroso de moedas fiduciárias que nos empobrece. Conheça a BIPA. Isso é via tapa-demão-invisível.com.br barra BIPA ou você pode ir direto na Apple Store ou na Google Play Store lá e baixar o aplicativo da BIPA. BIPA. Legenda Adriana Zanotto